Algo mais. De variar um bocadinho. Talvez uma... uma pizza para mim. Ou então vou de G7 mesmo, vou com esta G7. Está-se bem. Se deixem-nos para Sniperdiz. Ah, está bem. Eu já vi uns stocks que estão nos level 1. Ah, cague nisso, cague nisso. Ah pá, caí outra vez, mano! Está aqui um stock level 1, queres? Pá, não vou subir agora isso tudo. Ah pá, já viste algum backpack? Eu não ouvi nenhum, mano. Ok, level 1 só. O que eu apanhei? Dropei aqui 60 energias, se quiser. Energia aqui. Eu quero um backpack agora neste momento. Dropa-te aqui nesta casa? Energia. Não, não. Está gente aqui nesta casa. Não, não. Como assim dropei? Acho que já vi gente, meu puto. Já vi isto, não é mim. O que? Não está aí gente. Está, está, está. Estão atrás mais. Esta é porta, esta é porta. 60. Já está aqui em 60. Está ali também um. Vamos mocar aquele. Despertar deste momento. Onde é que ele está? Onde é que ele está, mano? A outra está aqui. Não há mais um. Está aqui nesta casa. Não há mais um. Está aqui nesta casa. Está aqui em cima do lado. Está lá, está lá. Estou a ver o lugar daqui. O seu bazar é adicto. Tá do teu lado direito? Traz-te. Sim, está lá em cima. Continua lá em cima. Está lá. Despertar deste momento. Está do teu lado direito. Para trás? Não, não, não está lá em cima, está lá em cima, desculpa, desculpa, parecia, o gajo saltou. Bem, meu puto. Fazia o resto. Eu só desculpei toda a unidade.